E aí, Cambuí do YouTube, tranquilo? Sempre pedindo desculpa pela ausência no canal aí E... porque... Pô, velho, eu me mudei e tô tendo que... Me readaptar à mudança Sempre mudança tem um preço a se pagar, né, velho? Tanto com... você se readaptar Ainda mais que eu não sou só Eu... tenho minha família, né, velho? Então... Prioridade família Né? Deus família e daí vai Eu tô indo... Eu... sinceramente o Diego me ligou e disse Olha ali, tá tendo um show de moto aqui Uma galera... não sei se é show de moto Tem uma galera reunida aqui na Casway É uma vendida que tem ali na frente E aí eu vou mostrar pra vocês Uma coisa que eu não me acostumo ainda aqui na Florida É que os sinais, cara Demoram a vida, meu irmão Pra abrir Aí bora lá, né? Vou mostrar isso aí pra vocês Domingão Pra mandar um abraço pro meu amigo Tio Cozo Tá voltando também aí aos pouquinhos com os vídeos Tá montando a moto do... Saimoso lá Abraço pro Simon também Acho que a moto vai ficar linda, hein, velho? E aí E, assim... E aí E aí E aí E aí E aí Aqui na Flórida tem muito sinal da seguinte forma Porque existem muitas transversais, avenidas com muitas transversais Esse é o motivo de muitos sinais, entendeu? Então é uma cidade muito plana, estou tendo até dificuldade de praticar o parapente Porque o paraglide, é parapente como vocês chamam, paraglide é como a gente chama aqui Porque não tem morro, entendeu? Eu estou tendo que estar indo para a praia, às vezes a praia está com o vento muito forte E não dá para mim, tem que ter alguma coisa me segurando Porque pode ser que eu vá embora, e eu não estou com as coisas adequadas Para treinar sozinho Está vindo chuva aí, nossa, aqui chove muito Então, vamos lá O contexto é pesado, porque a galera aqui anda muito devagar É costume deles andar devagar Então é muito costume deles andarem devagar e é complicado, velho Porque muito idoso, muito turista, galera que gosta de passear Porque aqui, pô, tudo é motivo para você estar apreciando, entendeu? Principalmente perto das praias Eu moro um pouquinho longe das praias, assim, eu moro 40 milhas e média, 30 milhas e média Da distância das praias Por quê? Escolas Escolas Você perto da... Da praia, não tem escolas boas Porque a maioria da galera que vai para a beira da praia São aposentados Ele gostou do meu sleeve aqui, que eu uso no braço Pra proteger do sol O pessoal pensa que é tatuagem de longe É só... Então... É isso aí... E aqui a galera anda assim, sem capacete, de boa Mas eu tenho que andar de capacete, pra poder filmar pra vocês, galera Porque o calor é infernal, mas eu gosto Muito bom o calor daqui, velho Rapaz, eu vou dizer, bicho O iPhone é um celular que é uma elogia demais Mas pra mim não é um telefone muito bom, não É, proteção de tela, trava, você tem que estar, bicho, nossa, velho É complicado isso Muito chato Quero mostrar a temperatura pra vocês aqui Pois eu mostro Deve estar uns 30 graus, 32 mais ou menos Você anda muito em linha reta aqui na Flórida Porque é como eu tava falando pra vocês É tudo quadra São tudo quadras, bicho Então, é foda Então, é foda M3 Linda, né Carro da porra, velho Quero mandar um abraço pra um amigo Daniel Toledo Ele comprou uma Panegale V4 V4 Especiale É uma máquina, velho É uma máquina, velho Uma chuvinha Uma chuvinha É uma máquina, velho Chovendo Não sei se está atrapalhando os pingos aí na frente da câmera Mas Não é muito A Calsway ela é na próxima, no próximo sinal Gente, deixa eu ver quanto é que está essa temperatura aqui 32, 32, 32 aqui em Riverville Massa Bom demais 32 graus e com uma chuvinha de leve, uma chuviscozinha de leve Eu não sei para que lado é, o Diego me falou que eu não sei se era para a esquerda ou para a direita Vou estar meio perdido, mas Talvez você a gente acha Calsway Sem capacete aí Tintura do motor 213 graus Fahrenheit Queimando minhas canelas aqui E a Yamaha esquenta muito Então torre as canelas filhos, pelo amor de Deus É para atorar velho Vou demorar aí não, vou só dar uma filmada rápida para vocês verem Se ainda tiver velho Se ainda tiver velho Choveu aqui ó, a galera deve ter ido embora velho Colômbia Vai jogar hoje né Aí a galera da Colômbia toda reunida ali Os colombianos É muito latino aqui na Flórida Vamos ver se é para a direita Não sei se é ali na frente ou é para a direita aqui É não, eu falo que era logo depois do posto de Chaco Não sei lá Não sei lá Deixa eu voltar lá. 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 E até o próximo vídeo.